O Vamos Conversar de hoje traz um tema bacana. Vamos conversar sobre emoções. Muito necessário. Falar sobre emoções pode parecer uma coisa muito fácil ou terrivelmente difícil. Quando esse assunto é introduzido desde sempre na vida de pequenas crianças, quando eles atingem a fase adulta, eles vão ter muito mais segurança para tratar desse assunto. Então vou dar exemplos que nas nossas conversas costumam funcionar muito bem. Quando um bebezinho está berrando de fome, é muito importante que a pessoa que vai alimentá-lo fale sobre isso. Calma, calma, eu estou chegando com a sua comida, eu sei que é difícil esperar, mas olha só, chegou. Isso já traz um repertório de, peraí, isso que eu estou sentindo existe, isso que eu estou sentindo é meu e é possível trabalhar com isso. O nomear as emoções vai trazer para a criança esse repertório. Aliás, é muito importante que todos nós saibamos que não existem boas emoções e más emoções. Nós temos emoções. É muito comum falar, não pode sentir inveja, sentir ciúmes é muito ruim, ficar com raiva é péssimo. Nada disso resolve. Resolve sim explorar essa emoção. Falar com a criança, falar com o adolescente e falar com o adulto sobre aquilo que está se sentindo. Isso acontece com todas as emoções. O medo é algo absurdamente próprio. Eu preciso reconhecer o meu medo, falar sobre ele, dar nome ao meu medo, e aí eu consigo contornar e controlar esse medo. Um outro exemplo, ciúmes entre irmãos. De nada adianta a gente falar, ter ciúmes do seu irmão é muito feio. Não adianta. O ciúmes está lá. É para ser sentido. O ciúmes é para ser sentido. O que a gente precisa? Eu sei que você está com ciúmes do seu irmão. Eu entendo que você está com ciúmes desse amigo. Mas, esse ciúmes pode ser trabalhado. É muito importante que os adultos coloquem suas emoções para as crianças. Um outro exemplo, uma criança bate na outra, no irmão, no tio, não é? E o pai fala, eu estou muito triste com você. A minha pergunta para esse pai é sempre assim, você está triste mesmo ou você está bravo? Fale para a criança aquilo, porque aquilo legitima para a criança quando ela sentir. Ou seja, meu pai está bravo, eu também posso ficar bravo. Aquilo faz com que o meu sentimento seja considerado genuíno também. Então, vamos falar sobre emoções. Elas são nossas, elas não são do outro. Não existe assim, essa emoção eu não tenho. Ah, você fica bravo? Eu não fico. Todos nós ficamos. O que difere é a forma com que nós trabalhamos com isso. Então, falem sobre as emoções de vocês, adultos, para as crianças. É importante que eles saibam, tanto que você sente aquilo, ou que você sentiu aquilo, ou que essa foi uma fase que também foi a sua fase, você já passou por essa fase. Isso dá uma baita confiança para que eles explorem as suas emoções. É importante. As crianças precisam dessa validação. Falem. Vamos então conversar sobre emoções. O que é isso? Legenda Adriana Zanotto